E no vídeo de hoje a gente vai entender aí como que funciona a licença paternidade e a licença maternidade Vamos ver as regras, vamos ver aí como que funciona certinho Quer saber um pouquinho mais aí sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui Bom pessoal, vamos começar falando um pouco aí sobre a licença maternidade A licença maternidade aí é um direito da mulher, aliás um divisor de águas na vida de uma mulher Por esse motivo a licença maternidade é considerada um dos benefícios mais importantes aí para as trabalhadoras gestantes Vale dizer pessoal, vale lembrar que a licença maternidade é um direito constitucional garantido então pela nossa lei maior E todas as mulheres que são contribuintes do INSS tem direito a licença maternidade Ao dar à luz ou adotar um bebê, vale dizer que vale para os dois né pessoal Quando nasce né, dá à luz ou quando se adota um bebê Daí então a mulher pode se ausentar do trabalho durante 120 dias no mínimo Isso sem quaisquer tipo de prejuízo ao salário ou a sua posição na empresa Então ela fica aí de uma maneira estável na empresa, não pode ser mandada embora porque tem filho E nas empresas participantes do programa Empresa Cidadã, a licença maternidade é de até 180 dias É importante lembrar também que a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017 Ela não mudou nada as regras da licença maternidade ou a quem ela se estende O que a reforma trabalhista fez foi modificar a relação entre colaboradores e empresa O que pode impactar as colaboradoras gestantes em relação a outros direitos Dessa forma pessoal, de acordo com a nova lei trabalhista A colaboradora gestante tem o direito de Ter um período para comunicar ao empregador sobre a gravidez em caso de demissão Ela pode combinar o período de férias e o tempo de licença maternidade para ficar mais tempo com o bebê Ela pode alterar o seu local de trabalho em situações insalubres E também pode tirar pausas durante o expediente para amamentar o bebê Então tem vários direitos aí né E vamos ver a quem que se destina o direito à licença maternidade Bom pessoal, a licença maternidade é um direito concedido às mulheres que contribuem com o INSS A contribuição pode vir de vínculo empregatício ou por ação voluntária Portanto tem direito à licença maternidade a mulher que Trabalha em regime CLT Nesse caso a mulher recebe seu salário integralmente durante os meses que permanecer fora Também tem direito quem recolhe o INSS individualmente como estudante ou dona de casa Por mais de 10 meses consecutivos Que é o período de carência estabelecido pela Previdência E tem que lembrar também que o salário equivale ao valor da contribuição Tem direito também à licença maternidade as microempreendedoras individuais ou empregada doméstica Também tem direito à licença maternidade a mulher que está desempregada mas é segurada pelo INSS Estas mulheres tem direito ao benefício desde que o bebê nasça até 1 ano e 2 meses e meio após perder o emprego E nesse caso o benefício é solicitado após o parto Também tem direito a portadora de necessidades especiais e segurada Só que aí tem uma carência de 10 meses e o salário maternidade vai ser equivalente ao valor de um salário mínimo Agora pessoal vamos falar um pouco aí sobre a licença paternidade Assim como a licença maternidade A licença paternidade ela é um direito ou seja um benefício garantido pela nossa lei maior A constituição federal garante a licença paternidade para o pai após o nascimento de seu filho Daí o pai tem o direito de permanecer 5 dias em casa sem qualquer desconto do seu salário No ano de 2016 com a chegada do programa Empresa Cidadã A licença paternidade foi estendida em mais 15 dias para os trabalhadores que trabalham em empresas participantes Então o licença paternidade para esses pais é de 20 dias corridos O mesmo período é concedido aos servidores públicos O período de 5 dias de licença paternidade para os pais que trabalham nas empresas que não aderiram ao programa do Empresa Cidadã Pode ser ampliado por meio de convenção ou acordo coletivo E vale ressaltar para finalizar o vídeo Que no caso de adoção como mencionado neste vídeo aqui Apenas o pai ou a mãe pode ficar de licença O outro deverá trabalhar normalmente Mas no caso de morte da mãe O pai vai ter 120 dias de prazo de licença paternidade Então é isso pessoal Assim funciona aí o licença maternidade e a licença paternidade Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV Economia, política e muito mais Quer saber sobre os seus direitos? Inscreva-se aqui no canal Aproveite para conhecer o canal Opinião Sincera Você que gosta de carros Você que gosta de entender sobre automóveis Conheça o canal Opinião Sincera E aproveite para conhecer meu outro canal O canal Leo Utirra Todos os links vão ficar na descrição para vocês Muito obrigado, é que assistiu o vídeo e até a próxima Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos pra site static E que somos agenas outros problemas E que somos agenas outros carros